Olá, bem-vindos a mais um Prata da Casa. Formada em design industrial, abriu uma empresa de segurança e higiene alimentar e controle de pragas, mal terminou o curso. Tomou então contato com a marca de 300 ecológicos, Green Debt, o que levou em 2019 a abrir a Green To You, uma loja de produtos sustentáveis e ecológicos no Centro Comercial Primavera. Entretanto, no mesmo ano e devido ao sucesso, mas também à pandemia, a loja mudou lugar para a rua dos combatentes da guerra. Acabou de celebrar três anos. Olá, Marta, tudo bem? Muito obrigada por teres aceitado este nosso convite para esta conversa que começa a começar precisamente, não pelo aniversário, mas por uma curiosidade, que é 18 anos, começar um negócio tão jovem, depois de se formar. Como é que foi essa aventura? Olha, antes de mais, obrigada pelo convite. É sempre uma honra para mim falar daquilo que realmente me inspira. Sim, foi uma loucura completa. Eu na altura tinha terminado design, não conseguia aquilo que eu queria, que era ir para fora, para Itália, que é o berço ali da arte. E tinha alguém, na altura uma cunhada, que já trabalhava na área do Controlo de Pragas e me lançou o desafio. E eu, como sou muito a abraçar desafios, por que não? Vamos estudar um bocadinho, ver. E como eu sempre gostei muito o contacto com o público, com as pessoas, eu acho que foi isso que me cativou, sabes? De andar na rua, de ter liberdade. Eu nunca gostei muito de estar presa naquele sítio. E então, bora lá, fazer acontecer. E foi por ter sido identificada uma lacuna? Ou seja, era uma coisa que faltava na cidade? Foi uma necessidade que se sentiu? Sim. Ou uma coisa que tinha saída, que teria saída? Isto para compreender? Ok. Na altura, estávamos já em Santa Combadão. Ok. Eu estava em Coimbra, mas ia para Santa Combadão por motivos pessoais. E Santa Combadão, de facto, não tinha. Nem viseu. Era uma lacuna. Portanto, isto foi em 2009, penso eu. 2008. E na altura não havia muitas empresas de Controlo de Pragas. E foi isso que me fez andar e por ter também um apoio extra na altura, que era a Lúcia. O que é interessante é de Controlo de Pragas, depois de passar para detergentes ecológicos, certo? Porque foi graças a uma coisa que a outra surgiu. Como é que isso aconteceu? Sim, porque na altura os nossos clientes, que nós tínhamos mais cafés, hotéis, onde fazíamos o serviço, queriam também ter papel disponível, queriam ter também os detergentes e ser uma única empresa a vender ali tudo, não é? Ter um único fornecedor. E então nós começámos à procura. E na altura surgiu nas pesquisas a Grindete, que era de Coimbra. Eu sendo de Coimbra, obviamente, que me chamou logo aqui a atenção. Confesso que na altura não teve nada a ver com a parte da sustentabilidade dos detergentes serem mais ecológicos, mas sim por serem de Coimbra, serem da minha terra e por terem um preço super apelativo e realmente funcionarem bem. Foi a partir daí que comecei a ter o contacto, de facto, com os detergentes e que me apaixonei por aqueles detergentes, sem saber que também estava a fazer um bem enorme, não é? Ao nosso planeta. E és de Coimbra, és de Coimbra centro? És de Coimbra concelho, um pouco mais distante do centro? Santa Apónia. Santa Apónia. Santa Apónia. Muito mais. Mas pronto, sempre adorei mesmo Coimbra. Sim, e é isso, é esse interesse. No fundo, sustentabilidade não é só ambiental, é também, não é? É sustentabilidade económica, social e quando estamos a trabalhar na nossa zona, a contribuir para a economia local, isso no fundo também contribui para a sustentabilidade do sítio onde vivemos. Sim, sim. Da Green Debt, então, desse contacto com a Green Debt, surgiu a ideia de abrir um negócio de produtos sustentáveis. Sim. Foi sempre uma volumária e sempre, muito cedo, não é? Depois de formares, com vinte e poucos anos, isto foi difícil a questão de, porque muitas vezes pensamos como é que é criar uma empresa sozinhas e se isso já é difícil às vezes para pessoas com mais maturidade, como é que será para pessoas mais jovens acabadas de se formar, isso foi difícil? Foi, foi muito difícil. Na altura tive o tal apoio em back office, que era o apoio dela ser engenheira, portanto já tinha ali toda a parte prática, ok? Agora, em termos de empresa, eu nunca tinha, não fazia ideia o que é que me ia meter, não é? Não sabia como é que funcionava a contabilidade, nem fazia ideia o que é que era contabilidade organizada ou simplificada, não é? E foi toda uma aprendizagem, foi todo assim um mundo que eu comecei a gostar efetivamente daquilo que estava a fazer. Só houve coisas boas ou também houve dificuldades? Não, houve muitas dificuldades. Nos primeiros três anos eu não tirei ordenado, ok? Essa é provavelmente a parte mais complicada. Mais complicada, sim. Mas eu acho que é importante referir isto, principalmente para as pessoas jovens que querem de facto começar alguma coisa, perceberem que não vão montar uma empresa e começam logo a tirar um ordenado, por exemplo. Porque é impossível. A não ser que seja um grande negócio, um negócio da vida, não é? Nós temos que ter muito esforço e eu não tiro as ordenado ou então a empresa vai abaixo e não cresce, não é? Ainda hoje em dia a empresa que eu e a minha colega montámos está aberta e ela ficou com a empresa porque de facto já não fazia sentido para mim, não é? E continuo ali a dar grandes frutos e fico muito contente por ela ter continuado este caminho que nós criamos. Esse já não faz sentido para mim. Tem dois sentidos, ou seja, o do negócio, mas também o da questão da sustentabilidade ecológica que realmente te afetou e que quem conhece a Green2You ou acompanha nas redes sociais percebe que se tornou de certa forma uma missão também. Sim. Podemos conhecer então essa parte dessa transição da abertura da Green2You em 2019 e como é que isso foi acontecendo? Tem três vertentes. Portanto, para além dessas duas que referiste, tem mais a da saúde. Eu neste percurso desde 2009 a 2019 tive um problema capilar onde fiquei sem cabelo, pronto, ia perdendo, algumas em que se chamam alopécia, mas que nunca foi considerada alopécia porque não sabiam, nunca conseguiram resolver. E a partir daí eu comecei a tomar uma atitude diferente. Ok, vamos procurar produtos que de facto façam bem ao meu cabelo. Se eu não posso usar isto, não posso usar aquilo, eu tenho que chegar aqui a uma solução. E foi assim que conheci os xampões solidos. Foi uma necessidade. Foi uma necessidade e uma paixão. Quando comecei a conhecer isto faz bem a isto, isto já não me faz mal, já posso tomar banho à vontade e lavar o cabelo sempre que tome banho, porque eu só podia lavar o cabelo uma vez por semana e tinha que ser com o xampão das crianças. Então o meu cabelo parecia um ninho de ratos às vezes, porque é que eu andava todo enrolado, não tinha como. E portanto essa foi a terceira necessidade que me fez assim amar esta área. Que é bastante, não é? É sensível mesmo falar sobre essas coisas abertamente, problemas que tínhamos. Já tivemos aqui também uma convidada que acabamos por perceber que a origem de toda a sua carreira também veio dos sentimentos de vergonha, até por uma questão física, etc. Estas coisas que estão por trás e que às vezes a pessoa só mais tarde é que vai resgatar, exatamente. Mas nessas três vertentes então levaram à abertura do Green2You, que foi de certa forma um risco, porque não existem muitas lojas de produtos detectáveis em Coimbra. Sim, na altura em 2009 eu pensei, vamos montar uma empresa, vamos montar não, vamos abrir uma loja cuja missão é dar detergentes a granel. Porque a mim fazia muita, muita confusão ir ao supermercado todos os meses e trazer 5 e 6 embalagens diferentes detergentes. Então mas porquê é que eu não posso reutilizar as embalagens? Ok, alimentação já existe, já existem lojas de alimentação, ok, vamos então aqui apostar nos detergentes. E foi assim que começou. Depois em 2020 houve necessidade de alargar e fomos acrescentando alguns produtos, comerciaria a granel, neste momento já temos. Mas o foco principal e o inicial foi mesmo os detergentes a granel. E como é que foi a receptividade das pessoas na cidade? Olha, foi, foi má, foi má, portanto as primeiras semanas as pessoas levavam, não levavam embalagens, chegavam e diziam, ah quero uma embalagem, mas eu não trouxe uma embalagem para reabastecer. Não, eu quero uma embalagem nova. Pronto, mas aqui a nossa missão é reutilizar, não sei o quê. Pronto, mas desta vez eu quero uma nova. Ok, vamos. Olha, e um saquinho? Não, saquinhos não temos. Mas como não tem? Eu não temos, não é? Traga da sua casa ao seu. Até que tu começas no centro comercial a ouvir, que são os fresquinhos, sabes, no corredor, a virem até à loja e eu, meu Deus, está a acontecer. As pessoas estão a começar a interiorizar e hoje em dia as pessoas às vezes já ficam, quando eu digo, precisa de algum saco, de alguma coisa no sentido de sacos reutilizados que a gente possa ter ou não. Também temos sacos novos quando é do Natal e assim é sempre preciso. Continua a ser preciso. Sim, continua a ser preciso para aqueles miminhos, sabes, porque eu acho que é muito importante nós referirmos que sustentabilidade é também nós sermos felizes. E eu já dei muitas vezes para mim a dizer, não, eu não vou comprar isso porque não é sustentável, mas se me faz falta eu vou ter que comprar. Então, eu já achei aquele meio termo de sustentável para mim é também sentir-me bem comigo própria. A pessoa não sentia que se está só a privar. Exatamente. Mas também que isso pode ser uma coisa boa e que as exceções também fazem parte do processo. Exatamente, e temos que aceitar. E temos que aceitar. Então, isso foi emocionante, começaste a sentir então essa mudança, não é? Sim. As pessoas que realmente começavam a vir buscar com as próprias embalagens e que outras coisas é que antes tanto foste acrescentando, isto para quem não conhece a Green To You, o que é que se encontra mais na loja? Olha, então, para além da merceria à granela, temos os xampons solidos, que têm sido um sucesso, ok? A parte cosmética é toda portuguesa e não queremos acrescentar nada que não seja português. A parte oral também tem crescido bastante e as pessoas têm sentido bastante bem, porque é muito difícil tu encontrares um dentífero que gostes. E que esses dentíferos têm o pormenor, porque alguns são sólidos também, não é? Alguns são sólidos, sim. Em pastilhas, por exemplo, colocas a pastilha, mastigas e é só lavar os dentes. Mas é muito difícil encontrar um dentífero que tu gostes, porquê? Porque tu, os outros, tu metes, arde aquilo. Hoje em dia, se colocar um normal dos convencionais, eu já não consigo, porque aquilo parece uma explosão dentro da minha boca de menta. Já não há regresso aos químicos? Não, de todo, de todo. É impossível, é impossível. Depois também tem toda uma aula direcionada, e que também é polémica, polémica quer dizer que também é um processo, não? Estava a pensar na hora dedicada à menstruação, aos produtos femininos, não é? Sim. Que sei que também são raros ainda a encontrar. Sim, são raros e é quase assim uma vergonha as pessoas falarem sobre menstruação, mas se de facto não fossem as pessoas menstruarem, não haveria vida quase. Falta então a parte do estigma e depois da confiança nos produtos, certo? Sim. Posso só explicar um bocadinho já agora que produtos é que há também nessa... Então, para além de copos menstruais, pensos que utilizáveis, existem também cuecas menstruais, e as cuecas menstruais fui eu, durante a pandemia, pelo menos a marca que nós temos em loja, que criámos com muito orgulho, é assim o meu bebezinho. Que se chama? Giras ao Sol. Giras ao Sol. Sim. E porque senti uma dificuldade tremenda, vi-me em casa na pandemia e faltaram-me os pensos. E eu, estão a brincar, eu não vou ao supermercado comprar pensos sem pôr na pandemia. Eu, porque no início, fiquei um bocadinho estressada. E então não queria sair de casa e, não, não vou, não vou. Vou criar aqui uma solução para isto. E comecei a pesquisar, a testar, a estragar a máquina da sogra, de costura, mas consegui fazer umas cuecas que ainda hoje em dia uso. E a partir daí, seguiu, foi, fábrica em Coimbra, para produzir as cuecas. E a partir daí, as pessoas têm adotado bastante bem, porque a cueca, de facto, é um alívio, sabes, é um conforto. Tu vestes de manhã, chegas à noite, tiras, trocas e está tudo bem. Eu lavo as iudas no próximo mês. Mais uma vez, uma necessidade que resulta num produto incrível. Num produto, não é? E tem sido, como é que tem sido a receptividade das pessoas também interessante? Tem sido boa, sim. Mas é lenta? Lenta. Sim, as pessoas às vezes olham e pensam, não, isso ainda é um bocadinho nojento e está tudo certo, está tudo no tempo delas. Porque tenho a certeza que um dia vão, espera, mas existe uma solução que eu posso. Até porque as cuecas menstruais, neste momento, não são só para a menstruação, portanto, perdas de urina, pós-parto, temos imensas pessoas a usarem para essas situações. E eu fico muito feliz de ter criado um produto que não dá só mesmo para uma coisa, mas para muitas coisas. Ainda podemos falar de outros produtos, mas isto porque estávamos a falar precisamente das pessoas que utilizam. Um complemento à venda dos produtos também são algumas oficinas que percebi, ou pelo menos as fraldas também de pano, por exemplo, para os bebés, que têm assim algumas oficinas sobre essas coisas, ou seja, não só vender, mas ensinar as pessoas a usar. Sim, temos as palestras, os workshops de pessoas que usam as fraldas ou que criaram essas fraldas e que vêm ensinar um dia a dia mais tranquilo com os bebés. Porque quando falamos, eu não sou mãe ainda, mas quando falamos em bebés é uma poluição enorme, não é? Uma fralda dura às vezes uma hora ou meia hora, portanto, são muitas fraldas por dia. E para além disso, a saúde do bebê, porque fica um corrabo assado, cheio de alergia, então se podemos aqui trocar e minimizar aqui um bocadinho a saúde e também o valor monetário, é incrível, é incrível. O meu irmão, espero que ele vá ver esta entrevista, mas ele tem lá imensas fraldinhas que alguém lhe deu e estou à espera mesmo que eles comecem a usar, porque fiquei feliz, não é? Quando pude contribuir para eles e eu acho que qualquer mãe, qualquer pai, aquilo que precisam é isso, é um apoio, mas também, acima de tudo, explicar como é que funciona, porque é que funciona. Não é só, olha, está aqui, usa. Não, temos que explicar. E então, nós temos alguns workshops, normalmente um por ano, a falar sobre os bebés e... Estava a pensar, portanto, também nesse trabalho de muita psicologia, que também é necessário para fazer este trabalho ou cumprir esta missão. Um trabalho de muita paciência, imagino, e de resiliência, no sentido de fazer as pessoas compreender mais do que se calhar sentir alguma irritação em relação a certas reações ou atitudes, não é? Sim, no início eu irritava-me, ficava triste, ficava, mas como é que não compreendes que isto é melhor? Como é que não queres assumir e dizer, não, vou começar a comprar isso? E depois eu percebi, não, cada um tem o seu caminho tal como eu tive, as outras pessoas vão ter esse caminho. O meu papel é mostrar o quão fácil se pode tornar. Agora, se quiseres apoiar e começar então essa educação em casa e comprar os produtos, tudo bem. Se não quiseres, tudo bem na mesma. Estarei cá sempre à espera para quando essas pessoas conseguem aceitar que de facto são melhor. E o que é que achas que falta? Isto porque estás especialmente a falar, e disseste, por exemplo, que ainda não és mãe, se posso dizer que tens cerca de 35 anos, ou seja, para percebermos um bocadinho também a geração. Hoje em dia nós acreditamos que as gerações mais jovens já estão tão informadas, já sabem tão bem o que se passa, que isto até deveria ser uma coisa natural. Mas sentes que é mesmo assim? Ou que há muitas pessoas mais jovens, não só da tua idade, mas mais jovens, que ainda precisam de receber muita informação sobre este assunto? Muita informação, há muita coisa que ainda é muito tabu. Eu acho que precisamos todos de informação. Perceber como é que funcionam as coisas, mas ouvir. Porque aquilo que acontece e que eu sinto é que as pessoas não estão pré-dispostas a ouvir e a aceitar aquilo que o outro tem para ensinar. Às vezes fecham-se em copas e dizem, não, já sei. E não sabem, mas não estão pré-dispostas a aprender. E eu acho que é importante, é isso, é nós estarmos abertos ao diálogo, partilhas, conversas entre amigos, porque a gente descobre imensas coisas que nem sequer fazíamos ideia que eram assim. Eu estava a recordar de algumas entrevistas que li também para preparar esta entrevista. E em que referias-te, por exemplo, em Lisboa ou em cidades maiores, isto já é mais comum falar-se dessas coisas ou encontrar-se negócios deste género. E eu ia-te perguntar, claro, já perguntei sobre os clientes, mas como é que está a Coimbra nesta situação, não é? Neste contexto. Em termos de informação, em termos de oferta, ou seja... Informação, acho que há muito pouca. Há bocado estavas a falar de um outro evento e eu posso dizer que eu não soube do evento, eu soube do evento depois. Mas pode ser uma falha minha. Mas o que eu sinto muito em Coimbra é que, de facto, as coisas não passam na comunicação social a tempo, como deviam passar. E muitas vezes as pessoas também estão noutro mundo, tipo eu, que não estou a acompanhar de perto para perceber quando é que vai acontecer isto, quando é que há aquele evento, quando é que vai haver uma entrevista de sustentabilidade ou de outra coisa qualquer que me interesse. Eu sinto muito que Coimbra está fechada. Está aqui no mundinho dela, na bolha dela e pronto, e continuam a viver aqui assim. Mas não pode ser. Não pode ser. E cada vez mais, e também com a guerra, aprendemos que nós temos que estar juntos, fortes e unidos. E quando eu digo unidos, não é Coimbra, é Portugal. Ok? Porque nós não somos Coimbra, nós somos Portugal, somos do mundo. E eu sinto muito que Coimbra é muito fechada, muito fechadinha. Também temos muitos residentes estrangeiros, tens clientes estrangeiros? Muitos. Muitos. Lá está esta resposta muito pronta. Muitos. Muitos também quero dizer alguma coisa. São coisas que estão a funcionar já muito lá fora e que as pessoas procuram aqui. Exatamente. Sim, principalmente pessoas que vêm viver para a Serra da Lausanne, sei lá, Fundão, Penela. Que nacionalidades? Inglês, alemão, holandês. Muito mais. Muitos. Aliás, eu melhorei um bocadinho, um bocadinho o meu inglês por causa disso. Porque línguas e eu não é fácil. Então sinto e gosto cada vez que entra ali um cliente que não fala português e que fala inglês e que me obriga aqui a estudar um bocadinho. Mas sinto que essas pessoas lá fora, no país delas, ou em Lisboa, por exemplo, que às vezes passam e percebem que aqui existem muitas lojas. Depois chegam a Coimbra, mas aqui não existe nada. Entendes? E então nós temos muitos clientes, exatamente por isso fazem a sua pesquisa e vão a ter. Há pouco gostavas a falar da comunicação, é incontornável falar das redes sociais, naquilo que terão de mais positivo, mas também de negativo. Em termos da informação que se passa sobre a sustentabilidade ambiental, há perigos aqui também de desinformação em relação a estas coisas ou são mais os pontos positivos? Isto sabendo que a Green To You também faz um trabalho grande nas redes sociais, não é? Inclusive estavas-me confidenciar antes desta entrevista, que nem gostas muito de ser filmada, mas na verdade pode-se ver vários vídeos, não é? Há esta questão também da proximidade, da própria pessoa dar a cara por aquilo que defende, pelo seu negócio, mas também pela sua missão. O que é que consideras importante referir em relação a isso? As redes sociais são um bom instrumento? São um instrumento necessário? É realmente bom ou também é traiçoeiro? Eu acho que é bom, mas também é traiçoeiro. Nós temos que saber distinguir aquilo que de facto faz sentido e aquilo que não faz sentido nenhum, não é? Eu acho importante para informar, para mostrar aquilo que existe, não acho que seja tão bom às vezes para haver intrigas, sei lá, as pessoas às vezes por tudo e por nada já estão tão cansadas, sabes, que já atacam de repente. Já está acontecendo as situações assim? Não, mas vejo muitas coisas nesse prisma, tanto que eu acho, por exemplo, em agosto eu faço um detox quase, eu apareço muito pouco tempo, vou de férias e este ano também fui de férias um mês quase, não foram férias mas foram. Mas não foram? Não foram, pronto. Porque lá está a questão de alimentar as redes sociais, não é? Sim, e não só, pronto, este ano também mudámos de casa, então foi assim uma coisa que não estávamos a contar e foi em agosto, ainda bem, mas gosto de fazer um detox e parar com as redes sociais mesmo, porque focar-me na vida real, que é muito, muito importante. Eu acho que é isso, nós temos que saber que as redes sociais são redes sociais, não é a realidade assim tão real, não é? Eu quando apareço nos vídeos eu sou real e tudo isso, mas depois se eu quiser também, como todas as outras pessoas, posso dizer uma coisa que uma pessoa não vai saber, é real ou não, não é? Não é só porque eu estou a dizer que é real, então nós temos que saber distinguir isso e usar as redes sociais para o bem e tentar não usar para o mal. O que é que gostavas que acontecesse? Em termos de estarmos a dizer do problema da comunicação, mais comunicação, mais eventos, o que é que achas que Kramer poderia ter mais? Mais comunicação, sim, mas isso se calhar é um problema que é o meu. Pronto, gostava muito, assim, numa cidade bonita como Coimbra, que as lojas se unissem, sabes? Fossem elas de comércio disto ou daquilo ou do outro, não interessa, estamos todos em Coimbra para o mesmo e que houvesse uma união entre lojistas. Porque realmente acontece um pouco a questão de algumas rivalidades e das pessoas não compreenderem que se calhar havendo mais, também há mais fluidez de oferta e de procura. Sim, é isso mesmo. Que essa união, e falas em união, por exemplo, em nível dos produtores de artigos sustentáveis, por exemplo, eu não sei se queres falar, mas referiste-me a um evento que talvez esteja por vir, não sei se queres falar sobre isso, mas a união também pode passar, além de quem vende, também por parte de quem produz, a ver aqui uma rede? Sim, exatamente, de quem produz ter uma rede, de quem procura ir ter diretamente essa rede e se não for aquele produtor que vá ter com outro, porque aquele produtor agora não tem aquele produto, mas aquele tem, então conseguimos satisfazer a todos, não é? E as lojas também para haver essa união, porque nós precisamos de facto é de mostrar aquilo que temos. E se estamos com rivalidades, nós nunca vamos conseguir o nosso objetivo, ou pelo menos das lojas que estão por bem, entre aspas, não é? De facto, para mostrar aquilo que tem para oferecer. E sim, temos um objetivo que será fazermos aqui tipo uma feirinha, um mercado a nível grande, não é? Assim, de uma dimensão maior, onde vamos juntar vários produtores da zona centro. Pronto, mais pormenores, mais para a frente, mas sim, contem com isso, que esse já é o objetivo há dois anos. Muito bem, que já está aí a ser fermentada há muito tempo e que estavas, que então ganhasse vida para o ano, imagina, não é? Para o ano, sim, sim. Pronto, queremos estar informados sobre isso. A nível, por exemplo, do ensino, estava a pensar agora também, enquanto falavas um pouco, falámos no início desta conversa do empreendedorismo, por exemplo, onde é que se aprende nesta coisa de ser, não é? De criar o seu próprio negócio. Também, em termos da sustentabilidade, se calhar também poderia haver mais conhecimento, mais formação. Já te ocorreu isso também, se calhar, à área da formação, workshops ou até cursos, claro que existe a nível da universidade, mas se calhar coisas mais avulsas, não sei se isso também já te ocorreu. Ou seja, vais continuar a investir nessa pretende dos workshops, das oficinas? Pensas que poderia haver mais, que haveria interesse? Sim, sem dúvida, sem dúvida, eu acho que sim. Era importante, há um bocado referir-te que sustentabilidade não é só ambiental, não é? Portanto, existem várias vertentes de sustentabilidade. E uma delas é, de facto, criar um negócio, não é? Porque os negócios, para ser sustentáveis, têm que ter ali uma base. E eu acho que sim, eu não tive base nenhuma para criar os meus negócios, mas sinto que consegui tornar bastante sustentáveis. Eu gostava que houvesse essa formação para que as outras pessoas que querem vir, pronto, montar algum negócio em alguma área, que pudessem receber aquelas dicas de como fazer as coisas. Isso é muito mais forte. Também chegaste a fazer o mercado de trocas, já é uma coisa um pouco mais comum, há outros fítulos na cidade de Coimbra que fazem. Talvez isso seja uma tendência já positiva também, de ver que as pessoas, a nível do consumo, mas também da organização deste tipo de eventos, que há coisas que estão a acontecer. Lembrei-me agora também da infância. Tens alguma coisa direcionada para a infância, não para os mais pequeninos? Teremos em breve, tivemos o ano passado, vamos ter em breve, que serão snacks, assim agora para a escola. Ah, para fazer, preparar os snacks. Sim, vamos ter um workshop. Para os pais, imagino. Para os pais, para as crianças. Nesse evento que falámos já há bocado, vamos ter uma área reservada para eles. Ok. Nós nesse evento vamos querer dizer para crianças, para adultos, adolescentes e também para sénior. Portanto, ainda estamos aqui a tentar perceber qual é que era a forma de fazer acontecer tudo no mesmo sítio, mas eu acho que era muito interessante. Acho que se calhar temos a ideia de que as pessoas sénioras não são tão receptivas, mas se calhar até são. Lembro-me, e aqui numa nota muito pessoal, da minha avó, que há pouco tempo me disse que usar um saco de pano para as compras não era ser muito evoluída, era voltar atrás no tempo e no fundo fazer como ela fazia quando era jovem. E se calhar até são as pessoas que estão mais receptivas a este tipo de... Sim, nós temos imensos clientes... Inovação, que não é inovação. Sim, que não é inovação. Exatamente, é mesmo resgatar a infância. Porque na minha infância, pelo menos lembro-me dos meus avós, irem ao café, que era um café, taz, que a mercearia tinha tudo naquele sítio, buscar o feijão, o avulso, o suma, até o suma, não sei como é que era possível, mas eles iam, portanto é aqui um bocadinho resgatar a infância. E são possíveis as pequenas mudanças no dia a dia, fazer a diferença com pequenas mudanças? Isso é possível? Sim, claro que sim, sem dúvida, sem dúvida. Com a substituição de alguns produtos, remata que isso é com esta questão. Muitas vezes as pessoas têm tendência a dizer também, mas são caros. Há produtos que são mais caros e que no fundo isto é tudo um grande negócio, uma grande forma de fazer negócio. E como é que respondes? Respondo assim, se comparares o mesmo produto, ok, numa loja eco, numa mercearia ecológica e num supermercado convencional, o produto do supermercado convencional é mais caro. Tens a comparar o mesmo produto. Agora, tu não podes comparar uma cenoura que não é biológica com uma cenoura biológica, por exemplo, claro que o preço aí vai ser diferente. Mas hoje em dia, e a guerra veio também trazer essa parte menos boa ou boa, depende daquilo que queira chamar, temos a questão que os alimentos estão quase ao mesmo preço em todo lado. Portanto, o bio neste momento está a atingir os mesmos valores que o não bio. O orgânico está a atingir os mesmos valores porque não se alterou e os que vêm de fora, que são exportados, estão a aumentar imenso porque vêm de fora. Será que, lá está, como a pandemia serviu para criar algumas soluções também, lá está, para tirar alguma vantagem? O planeta agradeceu, por exemplo, até por causa da mobilidade, da poluição e tudo. Será que também desta terrível guerra na Ucrânia, mas que poderemos tirar alguns pontos positivos, as pessoas começarem a repensar os seus hábitos também por essa igualdade de preços? Sim, sim, eu acho que sim, mas tu quando vais buscar, por exemplo, 300, tu já vejas a diferença, 300 a granela é muito mais barato, tu vejas essa diferença e quando compras a quantidade que tu queres, tu já não vais gastar mais do que se compras um quilo. Primeiro, se compras um quilo vais estragar metade, porque só querias aquele bocado e só, portanto, compras a granela, gastas menos, acabas por gastar menos. E eu acho que é isso que as pessoas cada vez mais estão a interiorizar, a aceitar e a ir buscar a granela. Mais projetos para a frente que queiras revelar, Marta, ou outros produtos que queiras destacar e alguma coisa que não tenhamos falado? Nós falámos quase tudo, mas os workshops e as terapias que estão assim a iniciar na nossa loja. Que terapias é que são? Olha, yoga, reiki, reflexologia, massagens, é uma área que eu achava que não, nunca iria querer nada com ela, mas desde que comecei a experimentar o yoga, as massagens de relaxamento, reflexologia, então eu disse, não, os nossos fregueses precisam também de saber que isto existe e se quiserem, vir experimentar. Muda realmente o dia-a-dia e a vida mais uma vez. Muda, olha, vou-te contar assim uma coisa que é, quando eu não vou ao yoga, chego a casa e o Luís disse, hoje não foste ao yoga, pai não? Ok, pronto. Portanto, muda. Muda realmente e podemos todos, será que se calhar temos todos a ganhar enquanto comunidade, por tomar essas pequenas, fazer essas pequenas mudanças. Sim. Então, muito obrigada. Obrigada a eu, mais uma vez. Acho que aprendemos muito com esta conversa e desejamos uma longa vida à Green to You, que fez agora três anos e que venham mais. Quem sabe cresce, quem sabe muda de morada novamente. Quem sabe, quem sabe. Ficamos a aguardar. Muito obrigada. Obrigada também a quem esteve a ver e ouvir e se gostaram desta conversa, partilhem com a família, com os amigos. Estamos em coimbracoletivo.pt e até breve. Obrigada.